...do Rio de Janeiro e Roberto Xavier do Boa São Paulo. Arbitragem Rubens Pereira. Mausler, a velha e boa rivalidade Rio-São Paulo. O mais alto aí de sunga, de shorts preto com lista branca é o Roberto, né? E o Jorge é esse que tá do lado esquerdo do nosso monitor. Eu vejo o seguinte, que o Jorge Pereira tem mais tradição, muito mais ringue do que o Roberto. Agora vamos ver porque vale tudo isso, né? O Roberto se desferir os golpes que ele tem demonstrado nos eventos, ele vai dificultar pro Jorge. Só que eu percebi também, Gurian, que o Roberto permitiu que o Jorge Pereira montasse fácil quando foi pro chão. Ele poderia ter dificultado isso. Agora vamos ver aí como que ele vai se desenvolver e sair dessa condição aí debaixo do Jorge Pereira. O que eu conheço do Roberto é que ele tem uma boa pegada de direita. E outra, ele também sabe utilizar muito bem o golpe, o sopro da mão esquerda. Ele tem pegada de direita, ele tem pegada de direita, então é ver se o Jorge vai dar essa oportunidade de ele dar uma porrada e definir a luta aí. Caso contrário, tá difícil pro Roberto Xavier aí embaixo. Só que o Jorge quer chamar ele para o Roberto Manhosos. É timbeiro, gosta de levar a luta pra onde é mais interessante, dentro da condição física, dentro do treinamento dele. Ele luta de acordo com a possibilidade. Não é aquele tipo de atleta que faz sempre o mesmo padrão de luta. Ele varia bastante nesse aspecto. Isso daí que torna as lutas do Jorge bastante interessantes, não é, Maldon? Isso. Como você falou, é catimbeiro, sabe segurar a luta, não se precipita. É um momento que tem condição e resolve. Olha aí, olha o Roberto conseguiu levantar, virar, agora vamos ver que condição que ele ficou também. Não foi muito feliz. Saiu, manda o Jorge. Acabou, assistiu. Acabou, vitória de Jorge Pereira. Jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Pediu fim de luta o Roberto Xavier do Box de São Paulo. Aí, foi uma questão de tempo, como nós dissemos. O Jorge soube utilizar o conhecimento dele. O Roberto não foi feliz, que ele conseguiu escapar, mas ficou a merceira do Jorge Pereira no matalianos. Aí, vamos para a próxima semifinal. Roberto Rodoy, final. O cinturão será entregue ao vencedor da categoria T-65.